Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de paladares. Estamos mesmo na reta final das nossas festas natalícias, mas ainda há tempo de mais uma igoria. Vamos celebrar o Dia de Reis, a primeira consoada do ano, diz assim a nossa tradição. Então hoje trago-vos uma receita bastante deliciosa, mas que vem substituir o bolo tradicional do bolo rei. O que é que eu tenho para vocês? Hoje juntos vamos preparar o bolo dos reis, o bolo coroa dos reis. Vamos preparar então esta deliciosa receita. Fiquem comigo. Comece por colocar as frutas a macerar com o vinho do Porto. Coloque metade do leite no recipiente com o fermento. Adicione a outra metade, as 100 gramas de manteiga e mexa até a manteiga ficar derretida. De seguida, coloque a farinha, o sal, a canela e o açúcar numa taça. Adicione o ovo, a mistura do leite com a manteiga e a mistura do fermento. Mexa e amasse muito bem e forme uma bola com essa massa. Depois, estenda a massa numa superfície polvilhada com farinha, de modo a ficar num retângulo. Pincele a superfície da massa com a restante manteiga. Distribua pela massa, as amêndoas, as nozes e as restantes frutas previamente escorridas e polvilhadas com o açúcar em pó e a canela. Forme um rolo com a massa e corte em 11 pedaços. Por último, coloque a massa cortada numa forma redonda, forrada e untada com manteiga e leve ao forno previamente aquecido a 180 graus durante 30 a 40 minutos. Sirva este bolo coroa dos reis, pincelada com mel ou geleia. Bom apetite! Esta é a nossa sugestão da primeira consoada deste novo ano. Comam bem, comam saudável e comam este bolo de coroa dos reis que é maravilhoso, com uvas, com frutos secos, divinal. Experimentem aí em casa e já sabem, cozinhem com gosto e tudo fica mais simples. Até ao próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho